Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, que alegria, que prazer estar aqui na página da nossa igreja a Assembleia de Deus em Tapiratiba, que faz parte do Ministério Aixa Brasil. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos mais uma palavra da parte do nosso Deus pra compartilhar contigo e eu quero já pedir aí a você que prepare o teu coração pra receber a palavra de Deus abra os teus ouvidos e ouça o que o Espírito Santo fala com você nesta hora, amém? O tema, a palavra que o Senhor tem pra gente, diz assim, vencendo as crises você tem passado por crise? Você está em alguma crise? O mundo está em crise? principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, não é? A crise do Covid-19, a crise na saúde, a crise na economia, no emprego, a crise nas famílias são muitas crises que o mundo está enfrentando e você está enfrentando alguma crise, alguma tribulação alguma aflição na sua vida? A palavra de Deus vai falar contigo nesta hora e o que a palavra de Deus vai falar com você? Como você pode vencer as tuas crises ou qualquer outra crise que vier surgir na tua vida então você quer andar à luz da palavra de Deus? Você quer ser mais do que vencedor? Então fique ligado nesta live e o Senhor vai estar falando ao teu coração, minha irmã, minha irmã e eu já profetizo vitória pra você, bênção, multiplicação, prosperidade, tudo isso e muito mais na tua vida da parte de Deus, amém? O texto está em Gênesis 26, Gênesis 26, aleluia, Gênesis 26, ok? O personagem aqui é Isaac, o filho de Abraão Deus chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus lhes fez promessa e uma das promessas que o Senhor fez a Abraão foi abençoar a descendência dele, aleluia e agora Isaac, o descendente de Abraão, aleluia nós o encontramos aqui nesse capítulo e vamos ver qual foi a crise que Isaac enfrentou e que serve de lição pra mim e pra você a maneira como ele pôde ter vitória nas crises dele a palavra de Deus foi escrita pro nosso ensino a palavra de Deus é como se fosse o manual de Deus pra nossa vida não tenha dúvida disso não deixa Satanás falar outra coisa a respeito da palavra de Deus que seja contrário a isso, meu irmão, minha irmã não deixe, não aceite isso, por quê? porque a tua vitória está aqui, ó está aqui na palavra de Deus a palavra de Deus é realmente a luz que você precisa pra andar seguro pra saber aonde você coloca os teus pés quais são os passos e quais os passos que você pode dar na tua vida, ok? então vamos ler? eu vou estar lendo a palavra e aí, se você tem aí uma bíblia pertinho de você abre ela também vamos juntos mergulhar na palavra de Deus vamos juntos meditar juntos vamos ter essa comunhão na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ok? então abre aí Gênesis 26 enquanto você vai pegando e abrindo a tua bíblia e eu quero convidar vocês também a compartilhar esta live faça isso, vamos juntos divulgar a palavra de Deus eu já tenho falado aqui muitas vezes e repito que o nosso compromisso aqui é só com a bíblia é com a palavra eu não fico aqui perdendo tempo falando de outra coisa, não é? ainda que muitas coisas podem ser importantes pra você mas o meu compromisso é a palavra de Deus Deus me chamou somente pra isso foi a ordem do Senhor você vai pregar e ensinar a minha palavra e é só isso que Deus me autoriza a fazer então, mesmo que eu quisesse eu não poderia trair a chamada de Deus na minha vida ficar aqui falando de doutrina de dogma de tradição de costume de política enfim nada disso eu fui chamado pra poder estar anunciando eu fui chamado pra anunciar o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê você crê no Evangelho? você crê na palavra de Deus? então já vai dando aí também o teu amém o teu glória a Deus o teu aleluia participe pode encher os comentários aí de glória glória a Deus glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo ok? amém? então vamos ler Gênesis 26 diz assim a gloriosa a inerrante a infalível a indestrutível palavra de Deus Gênesis 26 diz assim versículo 1 e havia fome na terra além da primeira fome que foi nos dias de Abraão por isso foi Isaac a Abimeleque rei dos filisteus em Gerar e apareceu-lhe o Senhor e disse não desça ao Egito habita na terra que eu te disser peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei a tua descendência todas estas terras e por meio dela serão benditas todas as nação da terra porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento os meus preceitos os meus estatutos e as minhas leis e habitou Isaac em Gerar então vamos dar uma parada aqui porque aqui nós já vamos refletir uma crise que Isaac enfrentou e venceu qual foi a crise que nós encontramos aqui na vida de Isaac a crise da fome da escassez da falta de tudo por que não é meu irmão não é minha irmã no deserto não tem nada no lugar onde não chove não tem rio não tem água não tem como plantar e colher não tem como viver num lugar que não tem nada para você poder se alimentar ou para você criar sua família para você poder criar o teu gado o teu rebanho enfim aí o que acontece veio a fome na terra e Isaac planejou e intentou ir ao Egito e lá estava ele indo na direção do Egito passando por Gerar que ficava no caminho mas aí veio a voz de Deus na crise fugindo dos problemas fugindo da fome ele estava indo para o Egito mas aí veio a voz de Deus como nós lemos aí e a voz do Senhor lhe disse não desça ao Egito habita na terra que eu te disser então aqui já está a primeira lição para você vencer as crises da tua vida não tome atitude sem consultar o Senhor não tome atitude meu irmão minha irmã baseada no teu sentimento nas tuas emoções nos teus raciocínios não faça isso não faça isso por mais racional que você seja por mais controlado emocionalmente psicologicamente você seja não 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 confie em você mesmo confie na palavra de Deus Isaac fugindo da crise da fome estava indo para o Egito mas o Senhor lhe disse não desças ao Egito habita na terra que eu te disser mas Deus a terra que eu estou não tem nada só tem fome só tem é a falta de tudo só tem escassez Deus o que eu vou fazer nessa terra fica aí fica aí porque porque aonde eu mandar você ficar aleluia é aonde eu vou te abençoar aonde aleluia eu quero que você fique é o lugar aleluia que realmente a minha bênção vai descer sobre a tua vida você não tem que procurar o lugar que você quer não para morar você não tem que tomar decisão baseado nas circunstâncias você não tem que fazer escolha por causa da tua situação você tem que fazer escolha conforme a minha palavra conforme a minha voz e a minha voz para você é essa fique na terra que eu mandar que eu mandar você é meu eu separei você para mim você não é mais de você mesmo você não tem que andar conforme a crise você tem que andar conforme é a minha palavra Isaac essa palavra já é para você que também quer vencer a crise você está aí sofrendo a falta de alguma coisa na tua vida meu irmão minha irmã escute a palavra de Deus aleluia ouça a palavra de Deus ande aleluia conforme a direção de Deus não tome decisão nenhuma se Deus não te ordenou se Deus não falou nada espere a direção de Deus aleluia você prefere confiar nas tuas emoções nos teus sentimentos nos teus pensamentos olha bem o profeta Isaías da parte de Deus disse aleluia os vossos pensamentos não são os meus pensamentos os vossos caminhos não são os meus caminhos por quê porque assim como o céu está mais elevado do que a terra assim são mais alto os meus pensamentos que os vossos pensamentos assim também são mais alto os meus caminhos do que os vossos caminhos está em crise deixa Deus te dar a direção está em crise espera Deus falar contigo porque o que o Senhor falar contigo aleluia é o que realmente você precisa fazer aleluia não olhe para circunstância não 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 faça isso não faça isso creia que Deus vai te dar a direção creia que Deus vai te dar a palavra certa para você tomar a decisão certa e ser abençoado além de tudo amém meu irmão amém minha irmã então aí está já uma lição preciosa da parte de Deus para você vencer a crise não tome atitude nenhuma sem a direção de Deus não faça isso fique na posição que Deus te colocou fique no lugar que Deus te colocou fique no lugar que Deus te colocou o Deus não é Deus na tua vida para você ficar fazendo o que quer tomando a decisão que quer a hora que quer o momento que quer então você não tem compromisso com Deus Deus também não vai ter compromisso com você mas se você tiver compromisso com a palavra você tiver compromisso com Deus aleluia Deus vai te honrar Deus vai abrir a porta Deus vai fazer a tua vida prosperar e é o que a gente vai ver aqui ainda em Gênesis 26 amém meu irmão amém aleluia então agora vamos ver uma outra crise que Isaac enfrentou e venceu foi crise na família crise no casamento porque ali em Gerar aonde Deus mandou ele ficar veio um problema no casamento dele qual foi o problema ali os homens viram que a mulher dele era bonita e tal e ele com medo dos homens matarem ele e pegarem a mulher dele ele então fez a mesma coisa que o pai dele fez no passado disse ali na região ali para os homens ali de Gerar que a mulher era irmã dele a esposa dele Rebeca era irmã dele mas um dia flagraram ele o rei o próprio rei flagrou ele com as intimidades lá com a mulher dele e aí descobriu tudo que ele estava com mentira e aí o rei ficou furioso e isso gerou uma crise enorme uma crise enorme porque né porque ele precisou ali mentir ele precisou ali é entrar em atrito com os homens do lugar por causa da sua mulher então veja bem o que fazer numa hora dessa quando as coisas não estão bem no casamento quando está havendo ameaças ao casal o que o casal deve fazer aleluia deve também permanecer na direção de Deus deve deixar Deus tomar a frente as rédeas o nosso casamento irmão e irmã aleluia não é o marido aleluia que toma as rédeas não é a mulher que toma as rédeas do que o que fazer na crise conjugal na crise que está abalando o casamento nós temos que deixar Deus agir Deus tomar a a a dianteira por quê? porque aleluia Deus é imbatível Deus é invencível Deus sabe dar a vitória pra mim Deus sabe dar a vitória a você em toda e qualquer crise seja crise aí na tua situação financeira seja crise aí na tua finança não é? seja crise também no teu casamento você está com problema no casamento confia no Senhor confia em Deus confia que o Pai o Filho o Espírito Santo aleluia não quer aleluia que você faça algo fora da vontade dele mas ele vai revelar qual é a vontade dele ele vai revelar qual é o querer dele pra que essa crise acabe pra que você volte a viver em paz no seu casamento pra que essa luta aí que está ameaçando o teu casamento cesse aleluia creia que Deus aleluia é o mais interessado na tua harmonia conjugal creia que Deus é o mais interessado aleluia em que o amor prevaleça na tua relação conjugal creia nisso meu irmão creia nisso você não está sozinho irmã irmã você não está sozinho nisso não aleluia Deus é contigo por onde você andar aleluia quando você decidiu ser povo de Deus quando você tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como teu salvador aleluia aleluia ele enviou o Espírito Santo pra habitar em você e pra que que você se tornou a habitação do Espírito Santo pro Espírito Santo te guiar em todas as coisas pra te ensinar todas as coisas pra que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida pra que o nome de Jesus seja exaltado na tua vida então Satanás tem levantado contra o teu casamento tem gente querendo desestruturar o teu casamento tem gente querendo abalar a tua relação conjugal aleluia creia que aleluia nada disso vai fazer com que a crise aumente nada disso vai fazer com que verdadeiramente o teu casamento seja abalado por que aleluia porque Deus é aquele que tá no controle de todas as coisas aleluia foi Deus que te colocou aí neste casamento foi Deus que te colocou nesta casa foi Deus que te colocou aí neste lugar meu irmão minha irmã aleluia confie no Senhor então voltando aqui pra palavra de Deus no versículo de número de número 7 e habitou e perguntando-lhe os homens daquele lugar cerca de sua mulher disse é minha irmã porque temia dizer é minha mulher para que porventura dizia ele não me mate os homens daquele lugar por amor de Rebeca porque era formosa à vista então aqui está né ele precisou mentir lá porque tinha gente cobiçando a mulher dele e isso é terrível não é o diabo usa homens ímpios homens inescrupulosos homens que não tem temor de Deus pra realmente desestruturar um casamento pra destruir uma família tem pessoas que realmente estão a serviço de Satanás para destruir as famílias para destruir as famílias mas nesta hora aleluia a palavra de Deus está revelando pra mim pra você meu irmão minha irmã que quando a gente está na direção de Deus quando a gente está caminhando conforme a vontade de Deus pode se levantar o Satanás que quiser aleluia que a nossa família vai ser preservada amém amém irmão amém irmã confia confia no Senhor aleluia ele venceu a crise por quê porque quando descobriram ali a mentira dele partiram pra cima dele Deus tomou a dianteira Deus tomou a dianteira aleluia e Deus usou a boca do próprio rei ali na região chamado Abimeleque versículo 11 Gênesis 26 versículo 11 Deus usou a própria boca do rei lá de Gerar pra dizer o seguinte olha aí e mandou Abimeleque Abimeleque é o rei lá do lugar que ele estava a todo o povo dizendo qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá quer dizer ali onde Deus mandou ele ficar aleluia veio a crise na família dele no casamento dele ele teve que mentir é mas a coisa piorou o rei ficou bravo os homens ali ficaram bravos partiram pra cima dele mas Deus mudou tudo Deus fez o próprio rei falar olha ninguém vai tocar nesse homem ninguém vai tocar na mulher dele porque se alguém tocar vai morrer vai morrer e assim Deus protegeu Isaac por quê? porque Deus tinha feito promessa pra Isaac lembra que a gente leu aleluia no versículo de número 3 lembra que quando Deus falou olha não vai pro Egito fica aí em Gerar fica na terra que eu te mandar fica por quê? o versículo 3 diz porque eu vou te abençoar eu serei contigo aleluia porque a ti e a tua descendência darei todas esta terra e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai então Isaac é a terra que eu mandei você ficar aleluia é nessa terra mesmo que eu vou abençoar tem fome tem crise tem problema não se preocupe eu vou colocar tudo no seu devido lugar eu vou solucionar todos os teus problemas eu vou dar vitória a você a todas essas crises só confia porque a minha promessa vai se cumprir não há nada em ninguém que possa impedir a minha promessa na tua vida esse é o Deus que eu creio meu irmão minha irmã esse é o Deus todo poderoso aleluia esse é o Deus aleluia que me salvou que te salvou que te chamou e que está querendo te abençoar mas se você está enfrentando alguma crise pare de agir do teu jeito pare de tomar atitude é baseado nas tuas emoções nos teus sentimentos não faça nada disso deixa Deus tomar conta da situação de que maneira deixa o Senhor te dirigir através da palavra dele louvado seja o Senhor então Isaac venceu a crise de moradia porque ele estava indo para o Egito Deus disse não, não, não você vai ficar onde eu mandar venceu a crise familiar no casamento quando ali Deus mudou tudo de uma tal maneira que o próprio rei falou olha quem tocar na mulher dele quem tocar nele vai morrer ele recebeu proteção até mesmo do rei lá daquela região e agora nós vamos ver uma outra crise aleluia que Isaac venceu ali porque ouviu a voz de Deus porque obedeceu a voz de Deus assim como seu pai Abraão obedeceu e também foi abençoado por Deus agora vamos para o versículo 12 você que está com a tua Bíblia aí nós estamos em Gênesis 26 versículo 12 olha que palavra linda receba essa palavra para você é palavra de Deus irmão aqui olha a Bíblia quando eu olho aqui para baixo estou olhando é para a Bíblia aqui é a Bíblia não tem nada aqui eu não estou aqui para inventar palavras para poder sabe não tem outras não tem segundas intenções aqui o que tem aqui é alguém comprometido com o chamado alguém aqui que realmente tem buscado a plenitude do Espírito Santo para que cada palavra que vier sair da minha boca saia ungida pelo Espírito e agora essa palavra que vem agora abre o teu coração porque é palavra de Deus para você abre aí o teu coração olha aí olha versículo 12 de Gênesis 26 e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas porque o Senhor o abençoava ué mas não tinha fome na terra não tinha escassez não faltava e agora como é que ele está colhendo cem vezes mais porque ele está colhendo cem vezes mais se não chovinha na terra se não tinha água na terra se não tinha nada ali como é que ele está colhendo cem vezes mais ele está colhendo cem vezes mais porque ele obedeceu a palavra de Deus quando você vive em obediência a palavra de Deus não tem crise que permanece na tua vida aleluia da glória irmão essa é a palavra para você essa é a palavra você está aflito aí com alguma crise você está atribulado com a crise ah meu irmão minha irmã aleluia agora chegou o fim dessa tribulação acabou essa aflição por quê por quê aleluia quando a nossa vida está na direção de Deus quando nós estamos vivendo em obediência a palavra quando a gente está cumprindo aleluia os mandamentos de Deus aleluia nós podemos habitar na terra do deserto que mesmo na terra do deserto você vai colher cem vezes mais cem vezes mais cem vezes mais você tem fé para isso? mas isso aqui é coisa de quem crê é coisa de crente eu estou pregando para crente? eu estou se você é crente dá o teu amém aí por favor dá o teu amém aí eu quero ver que você é crente mesmo aleluia e se você é crente recebe essa palavra aleluia não importa qual é a crise aleluia qual é a situação qual é a circunstância qual é a dificuldade da tua vida o que importa é que quando você obedece a palavra você colhe cem vezes mais aleluia cem vezes mais além daquilo que você plantou daquilo que você semeou na terra oh maravilha oh glória a Deus eu vou repetir o versículo 12 eu vou repetir o versículo 12 e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas porque o Senhor o abençoava então o que eu preciso meu irmão minha irmã o que você precisa também é ter a bênção de Deus está vendo como é essencial a bênção de Deus na nossa vida não é a terra não é a terra que é boa que vai te dar uma condição de você colher muito não é o lugar não é os elementos da natureza o sol a chuva a sombra não, não, não é a bênção de Deus é a bênção de Deus é a bênção de Deus que faz você prosperar é a bênção de Deus que faz você ter vitória em toda dificuldade que possa surgir na tua vida é a bênção de Deus ele colheu 100 vezes mais por quê? porque o Senhor o abençoava aleluia mas preste atenção preste atenção preste atenção isso não significa que você não pode fazer nada ou não deve fazer nada ele, é claro que ele jogou a semente na terra não é? então ele fez a parte dele na terra que Deus mandou ele ficar que era a terra da fome a terra da seca a terra da escassez ele não ficou lá sentado de braço cruzado esperando alguma coisa acontecer não, 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 não ele semeou na terra você você é crente assim? hein? de no lugar que você sabe que não dá nada é não tem nada você ficar ali trabalhando ficar ali é fazendo a vontade de Deus ah, mas aqui não tem nada aqui é um deserto é mas é aí que Deus mandou você ficar é aí que Deus mandou você ficar ou você ainda não tem a direção de Deus ou você não sabe ainda qual é a vontade de Deus para a tua vida mas se você sabe meu irmão minha irmã começa a trabalhar começa a trabalhar começa a lançar o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias você o achará você o achará aleluia aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo seus feixes vai voltar com alegria você pode estar semeando com lágrima você pode estar semeando debaixo de uma tribulação enorme mas você vai colher olha Deus falando aí contigo agora aleluia glorifica o Senhor aleluia você vai colher não importa a dificuldade não importa a crise não importa a tribulação que você está enfrentando você vai colher cem vezes mas é essa a palavra que Deus me deu para entregar para o teu coração nesta hora neste dia neste momento para que você saia dessa crise aleluia aleluia não importa qual é a crise não me interessa qual é a tua crise seja ela qual for Deus está te dizendo que Ele vai te abençoar e você vai colher cem vezes mais aleluia glória a Deus aleluia aleluia Ele plantou colheu mas mesmo assim Isaac queria água Ele queria água pronto Ele plantou jogou a semente na terra mesmo sem chover mesmo havendo uma seca enorme aleluia a plantação dele deu certo Ele colheu cem vezes mais do que Ele plantou e agora mas mesmo assim Ele precisava de água Ele queria ter água porque quem que vive sem água e aí o que Ele foi fazer Ele foi cavar cavar poços que o pai dele que habitou ali também tinha cavado mas os inimigos do pai dele entulhou os poços entulhou os poços e vamos ver o que vai acontecer vamos ver vamos ver olha aí versículo versículo de número 14 14 vou ler o 13 também o 13 engrandeceu-se o homem e enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso olha ali ele estava saindo daquela terra por causa da fome da crise e Deus o abençoou de tal maneira que ele enriqueceu ali e se tornou poderoso na terra e tinha possessão de ovelhas versículo 14 e possessão de vacas e muita gente de serviço de maneira que os filisteus invejavam os filisteus invejavam o que que é inveja o que que é inveja a inveja é aquela é aquela obra da carne aquela obra da carne que faz é as pessoas ficarem com raiva de quem está prosperando de quem está com a sua vida melhorando você já já passou por isso quando você conseguiu alguma coisa mais na tua vida e teve gente que veio falar uma palavra do inferno você deve estar roubando não sei não da onde que ele conseguiu isso já ouviu uma palavra do inferno dessa esse é o invejoso esse é o invejoso é aquele que se você está na crise está na fome está passando necessidade as pessoas não estão nem aí para você mas aí você começa a melhorar na vida você começa a Deus te abençoar e você adquirir coisa aí já vem gente querendo te invejar querendo estragar a tua alegria estragar a tua alegria mas Isaac não deu ouvido para isso ele foi cavar poço estavam lhe invejando ele não deu trela para os invejosos ele foi trabalhar é isso mesmo não pare de trabalhar porque o invejoso quer é isso que você desanime de tal maneira e largue mão de tudo e fique aí chorando a perversidade dos invejosos mas não faça isso não faça isso é trabalhe mais ainda para vencer mais ainda para conquistar mais ainda aleluia glória a Deus e aí então depois que surgiu esses homens ali invejando Isaac versículo 15 diz que todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado dos dias de seu pai Abraão os filisteus entulharam cheiro de terra então olha o que o inimigo fez os invejosos fizeram olha o que o invejoso fez entulhou os poços por quê? porque ele estava crescendo Deus estava abençoando ele estava ficando poderoso ele chegou ali sem nada e ele nem ia ficar ali ele ia para o Egito mas Deus falou não fica aí que eu vou te abençoar aí fica aí porque você contigo é aí é aí é aí é aí é onde o mandato é você contigo não é para onde você quer ir Deus te faz presente na tua vida quando você está no lugar e ele te plantou então Isaac fica aí porque é aí que a minha bênção vai vir sobre você aí ele ficou a bênção veio aí pareceu gente invejosa e o que os invejosos fizeram? entulhar os poços os poços da onde ele tirava água para dar para os animais dele para os rebanhos dele e não só para os animais mas para ele também para a família dele e para os empregados dele então é o que acontece é o que acontece mesmo você vivendo na presença de Deus mesmo você fazendo a vontade de Deus sempre tem um satanás sempre tem um diabo para aparecer na nossa vida é ou não é? quando a gente está fazendo tudo que Deus manda vem um diabo para entulhar o nosso esforço quer dizer para prejudicar o nosso trabalho para estragar a bênção de Deus na nossa vida mas Deus está aqui me usando para dizer para você não importa quantos poços já entulharam na tua vida não importa tudo que o inimigo está fazendo contra você contra o teu trabalho contra o teu ministério contra a tua vida contra a tua família aleluia contra o teu negócio tem gente se levantando contra o teu negócio o teu trabalho aleluia não se preocupe com isso por que? aleluia porque não vai faltar a água na tua vida não vai faltar nada do que você precisa para continuar prosperando entulharam o poço Deus se rendeu chegou a hora que o inimigo se cansou de tanta maldade se cansou de ficar entulhando os poços de Isaac e aí o inimigo foi pedir paz olha vamos fazer aliança vamos viver em paz vamos porque é isso que Deus faz meu irmão com o inimigo é isso que Deus faz com aqueles que querem a tua ruína é isso que Deus faz com aqueles que te desprezam é isso que Deus faz com aqueles que te perseguem aleluia Deus transforma o inimigo em amigo Deus transforma o inimigo em teu aliado fica em paz fica em paz porque Deus sabe trabalhar também na vida do teu inimigo daqueles que te invejam na vida daqueles que te perseguem não se preocupe amém a palavra de hoje é para você é vencendo as crises você está com crise na finança você está com com crise de escassez de necessidades você está com crise na família no casamento você está com crise no trabalho você está com crise no teu relacionamento você está com crises pessoais existenciais psicológicas emocionais você está com com crise é na saúde é você seja qual for a tua crise aleluia vivendo ouvindo obedecendo e fazendo tudo que Deus quer aleluia você vai ser mais do que vencedor não é à toa que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores não há crise que possa te abater meu irmão minha irmã não há aflição que possa te destruir porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em nós e para encerrar versículo 25 versículo 25 é de Gênesis 26 então edificou ali um altar ele invocou o nome do senhor e armou ali a sua tenda e os seus servos e os servos de Isaac cavaram ali um poço aleluia versículo 25 ele edificou um altar em meio a tanta crise em meio a tanta inveja em meio a tanta perseguição em meio a fome Deus abençoou Isaac e o que que Isaac fez ele brigou com o inimigo ele ficou ali contendendo com os filisteus não, não, não o que que ele fez ele edificou um altar e invocou o nome do senhor então meu irmão minha irmã não perca tempo batendo boca com ninguém não perca tempo com raiva daqueles que estão te invejando daqueles que estão te fazendo mal entulhando teus poços não perca tempo com raivinha dessa gente não, não, não invoque o senhor busque o senhor amém amém adore o senhor adore, adore a Deus aleluia e aí aleluia lembra de Paulo e Silas na prisão né estavam todo lenhado açoitado na cadeia feridos e perto da meia noite eles oravam e cantavam hinos a Deus eles adoravam a Deus aleluia dentro do cárcere e Deus mandou um terremoto e as portas das prisões foram soltas e as cadeias as correntes as algemas caíram por terra e cadê cadê o rei cadê os magistrados cadê cadê os cafetões lá que denunciaram ele para os juízes cadê todo mundo que fizeram ele parar dentro daquela cadeia Deus só mandou um terremoto e estava o servo de Deus livre aleluia aleluia por quê? porque Paulo e Silas adoraram na prisão adore a Deus adore a Deus adore a Deus tudo que tem fôlego adore ao Senhor louve ao Senhor amém? que Deus continue falando ao teu coração que Deus continue falando aleluia com você com você com você quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz a igreja amém irmão? amém irmã? então nós vamos orar agora vamos invocar o Senhor como Isaac fez não importa qual é a tua crise aleluia qual é a tua tribulação não importa qual é a tua dor a tua necessidade a tua aflição nós vamos invocar Isaac vinha crise Deus lhe dava vitória vinha outra crise Deus lhe dava vitória vinha outra crise Deus lhe dava vitória em momento nenhum ele contendeu em momento nenhum ele brigou em momento nenhum ele saiu da direção de Deus e aí ainda arrumou tempo para invocar o Senhor para invocar o Senhor para orar para aclamar a Deus é o que a gente vai fazer agora você tem algum pedido de oração se quiser coloque aí nós vamos orar se você puder feche os seus olhos e vamos orar pai eu quero te agradecer pai por esta palavra ah meu Deus muitas são as crises que tem assolado o mundo em que nós vivemos existe crise Senhor em nossos dias na saúde muitos estão morrendo por causa do coronavírus e por outros tantos tipos de mortes Senhor de doenças que também tem levado a morte pai muitos estão agora sofrendo pelo contágio do covid-19 muitas famílias Senhor estão em crise agora porque nesse tempo de isolamento familiar não sabem como conviver dia após dias maridos e esposa pais e filhos dentro da mesma casa pai muitos estão sofrendo com a crise econômica com o desemprego com a perda da renda e eu quero agora Senhor te pedir que todos que tem ouvido a tua palavra e estão dispostos Deus assim como Isaac a obedecer os teus mandamentos as tuas leis o teu estatuto aqueles que estão de todo coração Senhor querendo obedecer a tua palavra que não querem de maneira nenhuma tomar nenhuma decisão impensada na crise não querem agir por impulso por emoção mas querem agir conforme a iluminação da tua palavra Senhor meu pai eu te peço agora venha dá a vitória a todos estes teus filhos estas tuas filhas em nome de Jesus dê a vitória Senhor aos teus filhos que toda crise cesse na vida dos teus filhos das tuas filhas que todo mal caia por terra pai em nome de Jesus abençoe poderosamente meu irmão Luiz Carlo André e toda sua família oh pai santo que para alegria aleluia do coração do teu filho aleluia meu irmão obreiro Luiz Carlo ah Senhor que esta família esteja cada dia mais unida que esta família Senhor venha amar um ao outro cada dia mais Senhor multiplica o amor no coração do Luiz da Marta de seus filhos de seus netos de seus germos meu Deus de toda família do Luiz que o amor transborde Senhor neste lar aleluia abençoe o meu irmão diácono Josiel Estevam também a sua esposa Senhor seus filhos meu Deus aleluia que o lar dele esteja Senhor guardado protegido pelo Senhor meu Deus que o Josiel também vença toda crise que ele possa estar enfrentando ou que venha enfrentar a Senhor que a vitória seja sempre do Josiel em nome de Jesus abençoe a Cristina e a família dela Pai toma Cristina nas tuas mãos dirige a vida dela não deixe que ela tome decisão também Senhor sem o teu conselho sem que seja a tua vontade Senhor naquilo que ela decidir mas que ela possa também caminhar conforme a tua orientação a orientação da tua palavra meu Deus abençoe a vida da Ariane e também toda sua família sua casa toda sua parentela toma cada um deles nas tuas mãos Senhor aleluia tua filha que sempre tem aqui pai invocado a ti em favor da sua família meu Deus eu quero unir a minha fé com a fé da Ariane e pedir que a tua benção a benção da prosperidade a benção da multiplicação aleluia a benção que enriquece não acrescenta dor nenhuma venha sobre a vida da Ariane e toda sua família meu Deus abençoe minha vida também o Pai Santo me dê saúde perfeita meu Deus abençoe meu ministério abençoe minha esposa minha companheira de todas as horas meu Deus abençoe meus filhos Fernandinho Alavino Jonathan Camila Alice a Júlia a Senhor o rixo de Pai aleluia toma todos meus filhos nas tuas mãos e guarda os e livra os do mal e que eles Senhor aleluia venham viver com esta mesma alegria que eu tenho vivido a alegria da salvação ah meu Deus o gozo do Espírito Santo na minha alma que também seja uma realidade na vida dos meus filhos meu Deus abençoe toda minha parentela ah Pai querido e amado os meus irmãos as minhas irmãs meus sobrinhos sobrinhas cunhados cunhadas ah Senhor aleluia meu sogro minha sogra Senhor a todos meus irmãos meus amigos aleluia meus companheiros de ministério a tua igreja aqui em Adsa Brasil da Piratiba oh Deus da glória a cada membro a cada obreiro e com as suas respectivas famílias venha abençoar neste dia neste dia neste primeiro dia da semana Deus que todos estejam debaixo da tua bênção que todos tenham vitória sobre a crise que temos enfrentado nesses dias Deus da glória oh Pai querido e amado abençoa Adsa Brasil abençoe Senhor a nossa nação a nossa pátria oh Deus da glória abençoe cada família brasileira meu Deus que todo mal aleluia que tenha causado caos no nosso país que seja dissipado agora Pai todo mal e que haja Senhor agora um tempo de paz e de prosperidade para nação brasileira meu Deus abençoe todas as demais nações que também estão em crise por causa do coronavírus meu Deus venha dar sabedoria a todos governantes para que saibam Senhor tratar desse problema e lidar Senhor de maneira justa com esta crise em nome de Jesus que a tua bênção Pai aleluia venha sobre todos que aqui me ouvem e aqueles que hão de me ouvir ainda Pai através desta live em nome de Jesus em nome de Jesus amém meu irmão amém minha irmã vitória nossa pelo sangue de Jesus muito obrigado por esta alegria que vocês me dão sempre de estar comigo aqui nestas live quero pedir antes de me despedir e dar a bênção para que vocês não esqueçam de curtir tem muita gente que não curte a live a página da igreja e quando eu acabo ontem quando eu acabei a live tinha mais de 500 visualizações então quem está aí assistindo está sendo abençoado com a palavra de Deus nos ajude a levar essa palavra a tantos mais corações que for quanto mais você comentar aí o facebook mesmo vendo que está tendo interesse pela live ajuda a chegar a outras pessoas então faça isso não deixe de curtir amém Deus te abençoe Deus te guarde tenha um ótimo fizinho de domingo e uma semana cheia de alegrias e de conquista receba uma benção que a graça do cordeiro de Deus que o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco amém